Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui a Jaysson Moraes. Pessoal, tô com esse homem aqui, ó, seu Eurides. Bom dia! Bom dia, como é você? Tomou bem? Tá forte? Vai, vai, vai. Deixa eu arrumar um senhor aqui. Fico mais forte quando não tomo bem. Por quê? Que coisa boa. Como é que é o nome desse lugar que nós estamos aqui? Aqui é Santa Terezinha. Santa Terezinha Esmeralda, Rio Grande do Sul. Pois é, aqui é um lugar muito famoso, né? Tem muitas histórias. Tem muitas histórias, né? Muito bem. O senhor se criou aqui? Eu também criei aqui. E por um sinal, eu estou com a morrer aqui. Muito bom. Não é um lugar muito bonito. O senhor falou que nasceu muitos artistas aqui nesse lugar? É. Artista e doutor, médico que se formaram aqui, a cuidada, e foram para ver uma filha daqui. Ah. O doutor Zé, que ficou perfeito aqui. É na prova daqui. Doutor Gilson, um grande médico. E outros também, só deu gente boa, graças a Deus. É. Muito bom. Então, tem um aí que é conhecido Brasil afora, né? É. Como é que é o nome dele? O que eu sei é o José Mendes. José Mendes. José Mendes. Ele chamava de Zequinha, né? Lembra de eu ir? É. O José é o José Mendes. Era o Zequinha. O Zequinha. Como é que era o Zequinha aí? Ah, era divertido. Eu vivia na escola, no circo do mundo. Correia com as carreiras a pé, e chegava lá e virava para trás de uma bandeirinha. E era peticinha e ganhava os cantões. Então, o senhor conviveu com o José Mendes? Sim, nós comecemos a conviver de 12 anos acima. Aí que fui através da escola, de cirurgia, porque ele morava aqui para baixo. Eu também, mas só que ele era em casa, sabe? Ah, ficava... Então, a gente não tinha tempo de na policial da brincar, como você dizia, né? Então, no tempo dali, comecei a fazer amizade ali, né? E dali para frente, pô, ele ficou com um zoológico, então... Cantava por aí. Então, o senhor dormia seguindo com ele ali. Ele era aquele que tocava o violão? Tocava o violão. Ele saiu daqui com quantos anos de idade? Ele saiu daqui com uns... 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 Antes do exército. Eu tinha uns 17 anos antes. Antes do exército. O senhor serviu, senhor? Não. Também não? Mas fui, eu acho, que uns dias e moro. Eu sempre mexia com meus colegas. Os que não sabiam nada, eles ficaram lá, falando assim, o pneu que não era sabido lá embora. Os inteligentes vão para casa. É, porque eu fiz até mais intensos, se agulizar para todos, velho. Aham. Coisa boa. Não, foi assim. Se eu fizésimo, vou ver se fora, já mesmo, né? Aham. Nós fizésimo, em quatro irmãos, dois serviu e dois não serviu. Aham. O mais velho serviu e o mais novo. Eu e o Tati Patricínio, o mais repeto. Pois é. E o Zé Mendes, ele era... Vocês observavam que ele era talentoso, que ele tocava bem? Mas a gente, naquele tempo, não enxergava muitas coisas, né? Via aquilo, achava que a tela era brincadeira. Andava com o violão, aquelas coisas ali. Mas o homem tinha um grande amor nas coisas. E tinha uma pureza nessas canções. Eu tinha uma coisa que estava, quando ele estava, como uma pedra, que precisava lapidar para aparecer. Quando ele secou, quando ele apareceu, o que se rolou, daí que as coisas não viram, né? Porque nós tinha aqui com nós, nós não sabia. Então, ele foi um troço assim. Eu fui, por favor, eu vou passar em tantos lugares. Então, vocês, vocês... Nossa, mas o homem é bom mesmo, Tatu. O homem é bom, o homem é bom. Então, eu vou tirar o chapão para ele. Ele era pequeno de fazenda, né? Sim, sim. Ele era criado, como é que é? Ele era criado do... Um pai que criou ele, né? É, o pai dele se apassou com a mulher. Se criou com o tio dele, ele se criou aqui. Se criou com o tio aqui. Isso é uma mancha. Se criou junto com o tio, inclusive. Muito bom. E aí, ele estourou. Estourou, estourou, assim, estourado, né? Aí ele começou, ele começou a gostar dele. De achar de ouro, um pulo lá, de pra fora. Às vezes, se gostar, mas... Ele estourou mesmo quando ele fez o para-pedro. Aí, ela fez isso. Quantos anos ele tinha quando ele fez o para-pedro? Olha... Difícil de lembrar, mas... Mas tem que ter um... 45, 50... Aí o senhor não se lembra, hein, certo? Não me lembro. Aham. Pois é, o senhor jogou bola com o... Cruzamento. Cruzamento. Jogou bola. Jogou bola. Campilhava nos campos, o Caipinha Lagoa. Mas foi criado mesmo, aquilo que eu precisasse. Pegou um machado, pegou um palanque. Hoje não tem mais ninguém. Eu quero mostrar uma foto. O senhor tem aqui na sua casa. Aqui em Santa Terezinha, pessoal. Aqui é muito perto do memorial. Mostrar uma foto. Nós vamos mostrar a sua horta. Tem o Ajadil ali também, que é um estudioso do Zé Mendes. Ele vai dar uma palavra para nós. Também mostrar a horta. Tem uns terneiros comendo no galpão. Acho que vamos nos terneiros no galpão primeiro, né? Vamos aqui. Depois eu mostro. Pessoal, fica aí até o final do vídeo que tem uma foto de um time de futebol aqui da Santa Terezinha. Está o senhor e os José Mendes. É, o José Mendes. Os daqui, nós temos um time completo. Só que o tempo passou e ainda já se foi. Só resta dois. Eu e Darcy Lima. Darcy Lima mora aqui. O resto? O resto já viajava. Olha só. O senhor está com quantos anos? Oitenta e não. Oitenta e não. O senhor é praticamente a mesma idade dos Zé Mendes? Não, Zé Mendes é de trinta e não. Eu sou de trinta e seis. Ah, o senhor é mais velho. Estou mais velho. Olha só. Minha turma aí está sobrando um pouco. Já estou achando que eu sou o mais velho aqui da região. Não, claro, meus papéis. Vamos ver a idade. Muito bem. E o senhor se criou por aqui e foi ficando aqui? Ficando aqui. Pois me casei por aqui e daí me amarrei mais. Como é que é o nome da esposa do senhor? Nadir de Lima. Nadir de Lima. Onde é que achou ela? Ficou ela morar meio perto aí. E eu saí por lá e vi aquela menina por lá. Aquela menina bonita? Começando a caminhada. E goiava. E ela, naquele tempo, já viu os interesses, né? É. A idade tinha bastante coisa e disse, vou casar com essa menina. Ficou bem. E aí não precisava nem trabalhar muito. E aí dobrou a serviço. Eu voltava a trabalhar e foi. E eu não podia funcionar. Ah, claro. Eu não tinha acostumado. Aham. Então, tem uma gente muito bem. Aquele tempo que criava as meninas para sair, para ir nos vizinhos. Tinha que ir junto. Naquele outro que sai, não sabe onde é que vão. É diferente, né? Diferente. Mudou. É isso que mudou. É. Pois é. Tá, e daí o senhor viu essa menina ali. Daí foi pedir para o pai dela para namorar? Ou não? Eu comecei lá. Eu comecei lá fazer um almocinho muito grande. Carne é gorda. Eu ganhei lá. Nove mil anos. Carinhão, carne. Não tinha muito banquete. Era carne e comida grossa. Então, eu fui indo, fui indo. E eles foram me aceitando. Aí, quando foi um dia de maduro, eu já estava com 25 anos. Aí, já estava maduro. Já estava maduro. Aí, de novo, eu fiz. O velho, não. O senhor não está brincando? Opa. Mas, vamos começar a organizar isso aí. Aí, naquele tempo, já estava. Já tinha 20 dias na cada uma da morrada. Eu estava sentado lá num canto, na sala. E no outro canto, eu ficava. E ainda pegava um piazinho para o vidro, bambiando assim na frente da porta. E a gente não estava nem perto. Não podia. Ele até me olheu lá, mano. É. Respeitando. Do que o cachorro, ele casou aqui. Tá certo. E daí, foi um dia que casou. Como é que foi o casamento? Há um casamento, mas daí o pai dela já viu. Aí, foi o casamento, ficou ela cuidando do velho, morrendo aqui na Esmeralda. E daí, fizemos o casamento. Fizemos o casamento lá, porque eu só fui lá para comer e botar gravata e casar. Aí, fui aqui na Esmeralda. Já tinha uma casinha ali. Ela tinha uma casa já. Aí, fiquei um ano e pouco lá, mas é novo. Uma cidade que não era município, não era município de Pasquência. 64 município ali. E aí, eu vou para o sítio. Os terrenos... Um gado, cuidado. E o novo lá ficar parado. Ah, sim. Fez bem, né? O que eu botei na cabeça, daí vim cuidar ali, fazer queijo, que ovelha, parco. Aquelas coisas que o meu pai me ensinou, né? Naquele tempo, era atividade. E ela me ajudava muito. Levando roupa no rio, nas casas, tábua. Pois não tinha, não tinha máquina, não tinha, na tábua, fazia aquele caixão de lavar roupa e ali, pô, lavava roupa e estendia. Não tinha telefone, não tinha, não tinha televisão, não tinha, não tinha, nada de coisas de ver, né? Não tinha carro, não tinha, cavalo, carreta, xareta. Quantos filhos tem? Eu tinha três, pedi o mais velho. Três filhos? Três filhos. Três filhos teve, cara? É. Daí criou aí na roça, no sítio? Olha, para falar a verdade, meus filhos nem se criaram comigo. Ficaram um ano e pouco, saíram. Foi o mais velho, quando pegou 17 anos, 16 anos, foi para Caxias. Trabalhava na roca, plantaria, maia bosta, por lá. E gostou, e o pessoal gostava muito dele. Ficou trabalhando lá, mas com 23 anos perdeu a vida. E no colégio um carro pegou ele na calçada. Ele tá lá na calçada, bateu no ônibus, veio, pegou, bateu a cabeça no muro, levava-lo para o hospital, e aí no outro dia viram que, é, teu filho não tá tão lindo, vai lá. E não é uma coisa não, teu filho morreu. O mais velho, nunca me foi para lá com 16 anos, nunca me pediu um dinheiro para pagar pensão, nunca me pediu dinheiro, viu o pai já em casa, meu filho precisa de dinheiro? Não, não precisa. Nem trazia alicate, martelo, porque a gente não tem muita coisa, né? Coisa para mim, que eu usava no sítio, né? E trazia para mim. Eu ia lá, tinha uma dona Barbina, que ele pagava essa pensão, nas 18 anos do Fórum em Caxias. Como é que tá o André aí, dona Barbina? Ah, mas eu tenho cinco aqui, senhorita. Mas, o que, o primeiro que me paga é o André. Até não divulgar para os outros, mas me paga. O André chegou aquele dia, tá aí o dinheiro, nunca vi. Então, minha mulher era muito sério, né? Ela dizia para mim, ah, esse puxou para mim, eu era assim. Eu ia dar uma nota também. Então, muito bom. E esse aí também foi para lá trabalhar, tudo. Se eu formou, não me peguei uma noção. O dia que ele fez a janta lá, eu fui lá e eu digo, vou pagar a janta. Porque lá estava tudo pago. Nunca vi, nunca vi, nunca vi buscar dinheiro, nunca vi. E o outro, o outro eu dei com um ano. Três anos eu fiz os três, já purei muito. Aquele pequeno, atrás de carros abertos. Daí, aquele eu... Fui se criar com a tia dela, esse não tinha o filho. Então, e aí o cidadão, o antigo tem aquele interesse material. Não tem nenhum filho, tem bastante coisa. Já eu criei esse tipo disso. E aí, a gente muda tudo para ele. Porra, hoje, se eu tiver dez dias, eu não dou nenhum. O amor do meu pai e mãe, não tem quem compra. Já estaram bem, ele se formou. Sempre fez contabilidade, depois trabalhou na madrugada. Trabalhou... Um velho pegou ele, vou para Porto Alegre, para fazer os papéis lá de uma firma, os inteligentes. Mas não sei o que ficou comigo, ficou aquilo. Você deu uma paga na cadeira lá, se achou na casa. Mas, essas coisas que marcam a gente, né? Filho é filho. Mas, a gente, quando tem 20, 25 anos, não tem uma cabeça de 80, que nem hoje. É diferente. Aquela gurizada que eu via de madrugada, lá, correu de cá. De madrugada, temos a tarde. Ah, essa gurizada, tem que fazer isso, não. Porque se eu tivesse dinheiro, e tivesse a idade de dinheiro, eu fazia também. É verdade. Não, mas é. Olha aqui, olha, um galpão. Galpão bonito. Vamos entrando aqui. Olha só. Olha que galpão. Então, a horta é para lá? A horta é diferente. É, então vamos na horta. Essa carreta, meu pai tinha carreta de terno com seis mulas. Carreta de terno é com três... Seis mulas. Seis mulas. Quatro na ponte e duas no coice. De um camarada a cavalo. Um dos... Do... Do... Na carreta, na mula. Tinha duas, umas de um lado e do outro. De quatro na ponte e tinha a rejeira para... Outro lá para um. Eu também. Eu passava na casa das gurias, lá em São Sebastião, que não trabalha. Eu passava na carreta e ficava mais vacilo do mundo, tá? Carreta e carreteiro ali. Hoje nem de cara, não vai para a gente. Olha ali, gente. Tava uma caixa de lenha ali. Mais uma carreta boa, né? Boa. Isso aí, com o tempo, vai desaparecer. Isso aí, feito a... A fogo, as rodas, os soldados, os servidores faziam tudo isso. Hoje é tudo mais que não. Hoje, essa roda aqui tem um metro e vinte para mais, né? Essa roda aqui tem um metro e vinte. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos juntar aqui. Olha os terneiros estão lá, gente, ó. Tem uns bons terneiros lá. Ah, tem outros aqui, ó. Os terneiros. O senhor está certo. Ficar velho quem quer, já tem que segurar. Eu acho que o espírito de cada um é aqui, ó. Ontem eu limpei esse feijão aqui, ó. Ficar velho quem quer. Olha, eu gostei dessa palavra. É, porque se o comando é com aquela coisa que está velho e tudo bem, mora todo tanto. E olha a tua horta, né? Sua horta bem limpinha, olha, hein. Cenoura, feijão, alface. Ontem eu tinha que morar em casa de cenoura, eu ganhei de um cara de uma grande, feijão, eu prefiro o avô, né? E aqui eu plantei esse feijão aqui, é feijão de válido. Uhum. E aqui é a cebola. Esse barra é preto. E não tem matinho no meio da cebola, ó. Olha aí, homem, não tem um matinho, ó. E aqui eu plantei um milho branco. E o chabuco, o vermelho, seis carreiras. Seis ou oito, não é mais. E ontem eu plantei milho por cima, achei a cavaia, lá. Ficou meio ralo, feijão, agora estou plantando pra mim. Uhum. Do caca. O senhor está com oitenta e oito? Oitenta. Oitenta e oito. É que plantei tudo. E essa aqui, eu não achei a da pião. Era muito dura essa terra. Eu nem queria fazer empreitar. Ah, os carambiãs, eu peguei uma picareta e... E plantava, ali, porque eu não me lembro. Uhum. E piquei tudo em picareta. Piquei, piquei. Depois, a piedra meu, piquei. E agora, tudo, de um encontro, não me deixo que eu ia matar. Olha só. Chuchu. Chuchu. Esse milho que o senhor falou, esse é o milho antigo, né? É, milho antigo. Milho antigo. Mas não tem mais. É, quase que era seis carreiras, oito carreiras. Só burro mesmo. Eu passei de cabelinha. Aqui, eu passei de cavaleira. Depois eu tenho mais noceira pra comer. Aquele lá, eu plantei pra fazer o teste. Pra ver se ele nascia, porque a semente fica a tempo. Agora tem um matinho, ó. Tinha, né? Tinha porque já foi. Pois é, e é o que o senhor falou. Uma horta. Como dar saúde pra pessoa, né? Eu, pra mim, eu tenho uma terapia. Eu venho pra cá. Ah, pai, me esqueço de tudo. Eu começo a fazer exercício. Quando é no meio-dia, eu come um boi com a perna. Gostei, hein? Olha aí, ó. É, que tem um também. Eu vou tirar aqui, ó. É? E aí, o que o senhor não tira com a enxada, tira com a mão, ó. É, e se meter a enxada, ela quer a raizada. Da cebola. Da cebola, né? Isso é verdade. Eu já me lembro, eu vou ficar por aí. Aí, nós fazemos muita coisa que tem que morrer, né? E vai tirando uma coisa e já vai colocando outra, né? Olha aqui, é uma alface bem novinha. É, vê, foi. Olha lá, as grandes lá, como estão. Ó, tem grande. Cabeça fechada. Pepino. Aqui é aquela abobrinha que eu gosto de me frita. Aham. Então, a gente vai... Vamos sair de novo. Olha aqui, um radite. Beterraba. Aqui é aquele pimentão, pimentão, repolho. E ali é... Essa faça. E ali em cima também tem a faça. E outra coisa só eu. E eu já vi, mas eu não tenho muita coisa pra fazer, né? E aqui não racha lá dentro, né? Tu sai aí, tu ouvindo que eu acho um guri. Pra ajudar você... Não sei, ele tocou uma roca do poteio, um cavalo. Olha por lá, tudo. Quero tirar uma foto do senhor Benckim. Dá uma risada aí. Muito bem. A gente saiu, não é? Não, é, olha. Eu sou eu que tenho pra sair. Mas nem queria inventar, né? E esses bem... Mas é bonito, olha. Eu tive. O senhor poda ele? Foi podado, mas foi tudo aí, olha. Eu acho que ele tem muito que isso aí. Ele tem um primo dele que é... Mas ele trabalhou de poteio, porque se não gostou de outros... Eu acho que ele... Eu não entendo muito, mas lá... Não pode ter esses balaços pra cima aí. Que tira a força pra formar... A fruta, né? Formar a fruta. Olha aí, olha. Verdade. E o feijão aí? O feijão foi um amigo meu. Mas eu não tava, Renato. Já falhou muito aí, ó. Então eu tô repondo por meio milho branco. Se ele não der pra lhe amadurar... Eu corto pra passar a canela. Antes da viagem. Antes da perfeita. E meu pai tinha aterrado lá no Rio de Janeiro. Eu colhia 100, 200 cargueiros. Eu colhia o cargueiro, meu filho. Cesto. Quebrava, fazia aquelas bandeiras na meia da roça. Depois encostava a mura ali e enchia dentro. Eu ia puxar oito, dez cargueiros até meio dia. Dois cargueiros quebrados lá. Meu pai morreu lá de 5 mil anos. Quebrava 20 cargueiros em meio por dia. Dez cargueiros. O seu pai era de lá? É meu pai era de lá. Como é que era o nome do seu pai? Napoleão Antônio da Costa. Seu Napoleão. Antônio da Costa. Então o seu Napoleão... Seu Napoleão... Seu Napoleão... Seu Napoleão... E aí o seu Napoleão... Daí vivia da roça. Da roça. Tempo do pai, da mãe. Quantos irmãos vocês eram? Eu eram seis irmãos. Seis irmãos. O mais novo e o mais velho se for. Tem quatro, duas meninas. Uma mora em vacaria, que é dois anos mais novas aqui, olha só. Uma da rotina. E tem as delí. Aí a coitada de ela é a mais nova. O mais novo é o que morou. Os carazinhos que moravam, né? Mas nunca comandaram o meu pai, tudo. Também fui ensinar as coisas pra... Pra achar o caminho bem. Eu tenho que mostrar o meu bem, mostrar a energia. Todo mundo... Mas nunca se incomodeu. Meu pai nunca se incomodou, nunca. A menina, eu não tinha de bolhada sair, fazer com cornaça. Mas era... O serviço. Carreta de terno, vai pros caminhos. Quarenta quilômetros de carreta. Vai pros caminhos. Posava lá. Quando eu não tinha de bolhada, eu tinha que descascar aquele milho. Pra descascar e de bolhada. Só que tinha uma máquina, uma arrombina que ela tocasse. E quando não dava, nós enchia uma burlaca de milho, das burlacas novas. Assim, de tento. Enchia bem cheia de milho de espiga. E pra pegar uma mão de pelão, é. Ali já ajudava. E só calava ali, quando tirou só a boca, calava pouco. E a vez, nós queríamos vir num bairro, vindo aqui. Trabalhava até as três da madrugada. O Ege, quando deu um... Um censo aí, né? Eu trabalhava até as duas, três horas da madrugada. O que era legal, os caras virem, virem pra... Tinha um bairro. E olha, aquela menina, eu era gaúcha lá. O tempo da... E ela, como eu sou gaúcha, a gente era feliz e não sabia. É verdade. Olha aí, a gente troca aqui. Bonita a horta. Bonita de verdade. É lá no posto, viu? Essa... Essa casa... Essa aqui é da... Essa casa de amiguinhos. Cada um, o tamanho que deu, ó. Uhum. Tudo com a cabeça dessa. Você vê como é boa essa terra aqui, né? Boa, boa, é. E outra coisa. É que nem a boa doente. Se der remédio, sabe. Se eu não limpo também, não vai dar um terra bom. É. Tem que plantar. Não, e enquanto você pode... Você vem aqui e começa a caminhar. Quer brincar com uma coisa ou outra? Você... Te anima? Agora eu vou ficar sentado aqui. Se eu não posso, me dá a minha chinhada lá, mas... Não, eu não sei o que porra do país, né? Tá certo. Esse aqui eu ganhei de um cara lá. Mas eu sabia ele pensando que eu não ia dar alguma coisa. E veio tudo, ó. O cara tem granja, você vê, né? E aí ele... E aí ele fez esses matinhos. Eu tenho um macho aqui, né? Já vai arrancando, ó. Febrou. Uhum. Muito bom. Nesse aqui, eu tinha esse milho branco ali. Eu peguei esse milho pelo passado, isso não nasce. Fiz uma cova. E botei quatro lã, né? Aí nasceu esses dois, né? E ele é pequenininho e foi crescendo. E os três milhinhos aí, quando podiam pegar, aí você pode ter que ser eliminado, né? Uhum. Foi fazer o teste, ó. É. Para fechar o portão? É, sim. Tá. Aqui agora eu vou... Eu sei que se cuidar já, porque eu vou pegar uma tábua por baixo aqui. Eles não metem o pescoço. Quando alguém me arrebenta, eu me termino agora. Vou pegar uma tábua daqui para já por baixo. E aí eles não entrem. Uhum. Muito bom. Lá na... Lá na... Lá na... Lá na minha estrada, lá na turma, depois moramos. E aí eu tive que repartir. Meu pai. Ele não repartiu o pão com os filhos. Tá certo. Aí eu repartiu. Eu tinha 140 gritares, cara. E aí... Lá era do... Meu filho que tem lacarim. Vendeu ele. Eu achava dele que eu tenho. Ele vendeu lá e... Ele comprou ter uma sala. Lá em São José do Uro, as coisas. Equilibrou. O que a gente vende, não está de volta. O campo... Vendeu... É difícil. O cara já vendeu um pouco de novo. Desvaloriza, vem aquelas coisas. O cara nunca mais. Naquele tempo, oitário de campo era... Um... 100, 100 reais. Hoje, o dinheiro vende até 150. 150 mil. Um hectare. Um hectare. Serão cobertos de soja, terra boa, e precisa estar no meio dos ricos. Que esses grandes negócios... Que esses caras que tem bastante dinheiro. Eu acho caro. 100% de poucos coisas. Mas parece que tem milhões. 5, 6... Como é que você diz? Os automotivos, poucos reais. A gente tem dinheiro. Sabe fazer dinheiro. É. Então, se eu pedir 100 mil para o meu campinho aqui, já é um monte de dinheiro. E eu vou para a cidade, fico lá com uma surgaçada, mas depois não tem. É. Terra não se vende, né? Terra não se vende. Terra se compra. Aí não sei o que faz. Se eu vende 10, eu compro 20 demais. Meu filho vendeu 30 aqui, com 140 lá em Bacari. Mas o meu filho vendeu uma capoeirada e coisa, com o campo. Mas 140. É bem barato. Hoje 10 de caralho vale mais. 10 aqui vale mais. Hoje 10 de caralho, aí você quer vender, aí acende, 3 mil, 3 mil. Quero menos os ricos. Para plantar soja. Os caras só mandam. Vamos fazer as culturas. Representa dinheiro, mas não é para quem, né? É. Verdade. Então a gente, vai é para ele mesmo, mas aí o tempo passa. Mas hoje mesmo sobrou um pouco. Melhorou um pouco. O senhor tem dois filhos agora. Meio para cada um. Eu. Boa. O gado melhorou, né? Olha. Eu acho que não é bom. E elas também são jogadas, porque as minhas capas vão pagar boi. E eu não gosto de fumar, mas é isso. Uhum. É uma paredeira de carneirão. Não é aí, mas eu tenho 20 de caralho. Cara branca, sim? Cara branca. Cara branca. Não sei se dá, não sei por ali que dá. Uhum. Já olhamos o gato. E aqui o que que é? Aí eu tinha um xixi, eu vou morar um pouco. Lá que eu vim para a carne, eu vou morar um pouco, fiz um acelgo ali para criar frango no peito, um branco ali. Mas depois a gente, não tem mais gente, eu saio para um lado, não acho um guri para vir traçar as galinhas. Os caras querem, hoje querem 150, quanto por dia, sabe para vir. Então eu vou lá, como a carne, porque pronto, só tudo saiu fora do estilo. Eu fui criado, eu reuniou, com os galinhas. Eu disse, é outra vida do que está lá. Mas dá, pronto, esse foi o velho, eu não sei com quem, porque eu não sei, são sucessos de ração, né? Eu vou gozar com os mil, poucas galinhas. Mas, acompanhamos o modernismo, já não tínhamos comendo aquelas coisas puxas. Uhum, é verdade. Esmeralda é um campo muito bonito, né? Um campo muito bom. Bonito, é, e pouca peste. Temos, bom, se eu pôr de pelota lá para baixo, aí já dá diferente, os climas, Os aqui é tudo que é bom. Dá para baixar um pé, com o teco, você quer. Olha aqui a gente. Esse, esse, Paulo, Deus viu o que tinha. O parquejei a maçã. Lá tem mais dois, mais dois, dois mestres, sabe? É um mestre, você sabe? Uhum. Então aqueles ali, o parquejei bem. Olha, não fica feira para ficar nada. Mas hoje não forço, eu tenho duas pontas da feira, na treine, na malha, se eu pôr de pelota, eu falei, o senhor não me remastrou, eu pôr de pelota, eu pôr de pelota. Olha aqui, uma vaquinha boa ali. Essa boa da vaquinha, vai que eu peguei aí, mas todas as coisas é que nem planta. Você limpar, e chegar até lá, você der boia, desembola, você deixar sem comer nada, vai afirando assim tudo. E se eu não sei, que está mamando ainda. vai que eu peguei aí, vai que eu peguei lá na vareja, comecei a dar boia para a vaca, e ele começou a mamar, e eu vou, e está se criando. Eu tinha que fazer um coxo ali, para eu catar os 15 anos, em dia veio o coxo, que é mais pequeno. Agora já tem que apartar, porque o mais grande é, só pelos pequenos, e o bicho para comer, tem que ter uma caça só, para que assim mesmo, eles brigam, mas se repartem, né? O maior toma, ela ganha assim. Então fica, para a casa, quando eu vou fazer, aqui um cara, cadê uma vaquinha, que saiu para mim, aqui. Cadê para ele, eu já vi. Botou a talhadeira ali, caiu no estandinho, tirou o coxo, não chojou, o galpão, você pode ir no galpão, no galpão, no galpão, ele não pode ter o galpão, o galpão vai ter o galpão, só para mim, caiu, porque ele não deu velho, no fundo. Eu morri, compra o galpão, compra o quarto, e já não deixou, já fazia, ele traz um cara para vir, um galpão, galpão, 200 quantos, de tanto, aquela metade, já pôs lá, acabou, que ele deu, pulou, olha na galpão, os caras vinha caminhando, fazia um defio, tirava até a vara, não vai para atacar o coxo, aí tem que tirar, para atacar o coxo, tem um tipo esse, o cara para ir lá. Ô Jardim, quero falar com você um pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, tem mais uma horta, tem mais uma horta aqui, olha que graça, essa aqui não desenvolveu, porque, para tu manhã, se botar mais uma dúvida, mas eu não acho ninguém, para dar um quadro de cheiro, que eu, que eu tenho que fazer, essa largura, ele aí, eu limpei tudo, e tudo limpinho, o senhor traz, bem caprichado, o senhor traz, deixar ele picar, ele picar, ele picar, o senhor traz, o senhor traz, o senhor traz, o senhor traz pimenta, o levante, não é daqueles, o senhor traz, não é daqueles na antiga, é? Hortelané? É, hortelané, coisa boa, não, mas o senhor, para 88 anos, está muito forte, precisa de acolher, vou com o meu carrinho, para a bacaria, vou para o meu prato, sair dirigindo, mas já estou vendo, que eu tenho que ter limite, hoje não dá para acolher, isso é muito bom, é caminhão, é caramba, uma pessoa, não sacou, se vai para a Esmeralda, você sai daqui, que entra, vai para o pinhal, como se sobra, a Esmeralda, ali tem uma cozinha brava, entrei ali, vai um caminhão velho, esse grandão, me apertou, eu puxei, para se prender, e o patrulhado, estava só, o patrulhado, que cai, cai foda, aquele bagulhado, e eu, Nossa Senhora, Nossa Senhora, saí lá, depois, eu vim olhar ali, passei pela cabeça, de um beijo, mais grande do que isso, de pedra, uma hora, passou para a beirada, deu para o ajudante, e se capa. É, nasceu de novo, velho? É, e depois, ah, deve ter que irmos lá, velho, o caminhão, uma pessoa, não tinha lugar, e eu puxei, para o patrulhado, na roda, e que ele faz? É verdade. Está ali embaixo, a giú. Bom dia Prazer em revê-lo, tá bom? Tudo tranquilo Mas olha, deu uma prausa de patrão Que teu pai aqui Me contou tudo a vida Eu tinha aquele quadro lá, não sei se tu viu lá na parede Aham, do Inter Não, esse Ah, esse eu vi Pois é, esse aí que eu falei no vídeo, né? Que é o time do futebol Que seu pai jogou com o José Mendes Onde é que é o José Mendes aí? Esse aqui Esse aqui é o José Mendes Antes da fama ou depois da fama? Antes, antes, bem Tá bom Depois da fama ele continuou vindo aqui Quem foi o José Mendes? Para o pessoal que não conhece José Mendes foi um pior distância aqui da Serrincão Nasceu em 39, Machadinho E em 44 veio aqui para Santa Terezinha E depois ele De 57 foi para o quartel em Vacaria Teu pai, né? Isso E depois ele foi o parapedo O José Mendes foi aquele que foi conhecido no Brasil e no exterior Foi o artista que mais vendeu o disco em Portugal em 70 Junto com o Altemar Dutra Artista estrangeiro Foi destaque da escola de São Unidos da Vila Isabel com Martinho da Vila Inclusive existe a versão do parapedo para carnaval Eu tenho gravado isso Gravou com orquestra Foi o primeiro ator do primeiro filme colorido aqui no Rio Grande do Sul Para Pedro Que bateu o récord de bilheteria no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Minas, Rio e tudo Então ele foi Mas o mais importante é que ele depois de famoso ele voltava Caçar tatu Tomar um brodo Ele nunca A fama não alterou a vida dele Continuou sempre ligado às raízes Eu lembro que você falou na primeira vez que nós estivemos ali no memorial Que ele foi assim um recordista de vendas de disco na época Quanto que foi? Lançamento do compacto para Pedro 600 mil cópias Em 1967 I7 I7, gente Depois veio o disco Ultrapassou um milhão de cópias Então foi Assim, foi um estrondoso As matérias do jornal dizem Ele era um peão de estância Não sabia o que estava acontecendo com ele Estava com as mãos cheias de calo E fazia sucesso na América Latina Que coisa E morou por aí Trabalhou na lavoura E tem uma enxada ali Não é a dele Mas é igual a dele A enxada dele Ele presenteou para o senhor Darcy Lima Que mora aí na vida E é como diz Ele viveu aqui Olha só Pois é, mas Mas ele teve Ele teve Assim Ele não estourou de vez Não Ele foi Em 1962 ele ficou dormindo Nos bancos da rodoviária Durindo dentro de um tomóvel Ele gravou um disco em 1962 Até 67 E não fez sucesso nenhum E ele saiu daqui em 1900 e... Ele em 57 Ele foi para o quartel em Vacaria 57 58 Ficou no quartel E em 62 ele gravou Ele foi a São Paulo Foi a São Paulo Isso que foi com a roupa do corpo É isso? Isso E com dinheiro só para a ida Inclusive essa nota promissória Consta no livro que eu escrevi também O livro que estou devendo hoje O meio dia eu te entrego Ah, então O Ajadil escreveu um livro Contando a história do... José Mendes Do José Mendes E aí, pessoal Nesse número Se você quiser Você pergunta para mim Que eu passo Porque é uma questão seguinte É um... Vocês vão ver muita coisa Principalmente Dos bastidores da vida do José Mendes, né? Certamente Porque ele... Tem a parte antes da fama, né? A parte que ele tinha só uma camisa Todas essas coisas assim De curiosidades E tudo que está ali Tem uma comprovação científica É um trabalho de pós-graduação Então tudo ali tem uma foto Um documento Ou depoimento de três pessoas Sem não saber da outra Ah... Escuta-me uma última coisa É, assim Como que foi lapidado Esse sucesso? Eu fico me pergunto O que o senhor falou, né? Ah, ele ficou Ele saiu daqui em 58, né? Da Livacaria Então ele gravou em 62 Ele estourou em 67 Isso Foram nove anos O que ele fez nesses nove anos? Peregrinou Peregrinava pelos municípios Em caravanas de música e tal Junto com outros artistas famosos Era tudo no mesmo O velho Milongueiro O Portela de Lavi O Miller Que era trovador Enfim Eles viajavam em caravanas Tipo circo? Tipo circo Tipo circo O Joás faz o JJ Mas são 2.500 propriedades Mais ou menos que eu fui Entendeu? Então É um tempo de cancha Que os antigos falavam, né? O cara subiu num palco Pra fazer um sucesso O cara tem que ser um cancheiro, né? Ele tem que ter uma cancha Sim Ele construiu a estrada dele Até que o primeiro disco dele Se você analisar É um disco Tecnicamente Não era muito bom A nível de... Musical? Musical E o último disco dele É um disco que já Tinha violino Tinha teclado Todas essas coisas O progresso dele foi muito grande Na música Na música Ah, entendi Pois é, o pessoal fala isso Pois é, eu entrevistei um menino Que se inspira no José Mendes Arthur Camargo O nome dele De Urupema De Urupema Aham Ele era pequeno Hoje ele já é um rapaz Já é um... É Mas ele tinha uns 12 Não 4... 3 anos Ele tinha uns 12, 13 E ele falava O José Mendes é um cantor Que não sabe Não soube fazer música ruim Ele falou O Piazinho falou É, porque tem artista Que faz sucesso de uma música só Você conhece A carreira só com uma música, né? Uhum E o José Mendes não O José Mendes tem Todos os discos dele São bons E o Arthur tem razão, né? Tem artista de uma música só É E também dado Assim, pelo que eu entendi Acompanhando um pouco mais O curto espaço de tempo Da vida dele, né? No sucesso 67 67 67 É, 67 Ele gravou E faleceu em 74 7 anos de carreira 7 anos de carreira Então o que ele construiu Em 7 anos de carreira Foi um... Foi muito Foi meteórico Vendagem Sucesso Filme, né? Que o senhor falou Primeiro filme Colorido Como é que ele embarcou Nesse projeto De... Na verdade Na verdade A questão do filme Eu... A produtora Leopoldo de Sonhos Queria aproveitar A fama do artista Uhum Contratou ele Pra ser o ator principal O Parapê Não Aperta Paris E depois A Morte Não Marca Tempo Já era de outra produtora Então foi uma coisa assim Tipo A... Vendido ao sucesso dele Ele virou ator Virou ator Ele era um bom ator Ou era um médio ator Fala a verdade Eu não sei Tecnicamente Que tinha muito recurso De dublagem Mas ele saiu bem Como se diz, né? Mas o forte dele Era cantor Ele não era Excelente música Nem excelente ator Ele era excelente cantor O forte dele Era a voz, né? É o que... E o tempo também Que se a gente for pensar Que o tempo que não Nós estamos falando De sucesso meteórico Mas a renda Não era meteórica, né? Não era Não era um grande Por um grande... Hã? Por um artista A Copacabana Construiu um prédio Em São Paulo Com sucesso do Parapetro Olha as... Um estúdio novo Tudo Você vê um prédio Quanto que vale Um prédio em São Paulo hoje? Um desumanolino As gravadoras Ficam com tudo O recurso Mas isso é... É o comércio Profissional O artista O disco serve Pra divulgar A carreira do artista, né? Uhum É que nem escritor O meu livro Eu uso ele Pra divulgação Do meu trabalho Pra fazer minhas palestras Pra fazer tal Como dizer É... A renda é... Dá pra viver bem Mas O disco mesmo Deu lucro Pra os gravadores Hum... É que a gravadora É que banca o artista Exato Exato Porque antes Antes Pode se dar errado também Exato E antes do disco Antes do disco Ele era um piano de distância Depois dos discos Ele... É, foi Teve destaque aí No programa do Chacrinha Prevista Cruzeiro Sete e um céu Contigo Todas as revistas Da época da fama Ele estava lá na capa Escuta O José Mendes Era um cantor Essencialmente gaúcho? Qual? Basicamente assim Mas ele já tinha No final De sua carreira Ele gravou um disco Com orquestra, né? Hum... Ele... Eu acredito Que ele tinha Ideias de Fazer uma carreira Nacional Estilo Roberto Carlos Hum... Sei lá se ia estar certo Se ia estar errado Hum... Talvez aquele disco Foi um ensaio Pra ver como é que se saía, né? Mas a essência dele É forte É gaúcho Gaúcho É porque Pra atingir nacional Nós entendemos Que aí tu tem que Como é que eu vou dizer Tu atinge Com uma música Nacional O gaúcho Mas com uma carreira Não se atinge Não Não se atinge E é já testado, né? Mas o sucesso dele É da música gaúcha Hum... É... Imagina... É, e o... Pois é, uma coisa que você falou Que assim me chamou Que eu gostei muito Um cantor simples Como é que é? Que era um lema, né? Que o pessoal identificou Era um cantor simples Que fez uma música simples Direcionada Pro povo simples É forte isso? A música dele é Um disparapê Primeiro e Segundo Pra quem termina música, né? Uhum Duas notas É... Pois é E você veja bem É tão forte O sucesso dele Que... Quantos anos depois da morte? Já fez 50 50 anos depois da morte Nós estamos falando dele aqui Né? Eu sei Ele viveu por aqui Você viu ele alguma vez? Uma vez na vida Uma vez na vida Não tinha nem 10 anos de idade Daí nessa fase Ele tava vindo um pouco aí Uma vez, duas por ano Uma coisa assim? É, por aí Depois a gente vai visitar um senhor Que queria ir Irmão dele Que vinha contar essa história Que ele vinha Todos os anos Vinha ali na casa dele Todos os anos Muito bem Ô, obrigado, viu? Um abraço Satisfação, viu? Opa Ah, tirou uma foto do senhor Muito bem Escute Qual é um conselho Que o senhor deixe pras pessoas Uma palavra boa de vida? Não se preocupe Com aquilo que você não pode fazer E faça aquilo que dá pra fazer Não se preocupe com os outros Porque a gente não muda ninguém Tem um homem que muda Atrás de tempo Então a gente Quando é novo É meio Ligeiro Mas Devemos de Não procurar A mente A gente não pode vacilar Pro lado ruim Fica Fica pensando só o que é bom Que a vida fica boa Muito bem Prazer, viu? Um abraço Ô, gostei muito Prazer com o senhor, viu? Foi Foi joia Eu não tenho muita coisa Mas, homem do céu Tem um amor Porque é que Jesus disse O copo pode estar churro Mas pode estar limpo Olha Verdade O copo tem que estar limpo Porque tem que estar aqui no coração Que a gente sente puro Não fazer uma força Uma coisa mascarada Você tem que ir dormir Não se preocupe Verdade Não muda ninguém No primeiro caso Quando é novo É É mais ligeiro Também Isso é A falta Algum tempo A gente vai dentro Você quer ter uma vida boa Não se preocupe Com os outros Não queira mudar Aquele que você Não pode mudar Fique na sua Faça a sua coisa Tranquilo Que você tenha uma vida descansada Se você se preocupar Com os outros Você está perdendo tempo E matando a tua ideia Que eles não têm Não resolve Muito bem Ô, alegria, viu? Gostei muito do senhor, viu? Saúde, pai Obrigado Para nós todos Pessoal, deixa o like no vídeo Compartilha Se inscreva no canal Vem com a gente Que aqui é cheio de vidas Um abraço E até a próxima Obrigado, gente Valeu Foi lindo aqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau